Programa Fala Carnão, oferecimento Bradesco, crédito com carência de até 12 meses. Eu falo sempre que Deus me ajuda, né? Eu tô andando sempre nos lugares certos. E olha quem tava saindo do carrinho aqui desse carro de Fórmula 1 maravilhoso, que é o Sérgio Schuller, que é o nosso presidente aqui, o vice-presidente pra América Latina aqui de nutrição. Você tá bom, querido? Fala, Carnão. Prazer estar contigo aqui. Prazer é meu, rapaz. Que evento maravilhoso, hein? A gente ver um evento, uma equipe desse tamanho aqui não é fácil não, hein, rapaz? É fantástico encontrar todo mundo, né? Pra mim, em especial, tem um sabor especial, porque é a primeira vez que eu encontro com muitos da equipe da Tortuga, né? Que faz dois anos que eu tô na DSM, mas é o primeiro evento presencial com todo mundo. Você já começou com o evento presencial, já chegou chegando, né? Opa! É uma equipe grande, é uma satisfação enorme estar com eles e realmente tive que fazer uma entrada triunfal aí pra conhecer a turma. Eu gostei da sua entrada e agora tem um símbolo aqui, tá esse carro e o tema da convenção é o acelera. Eu queria que você falasse um pouquinho do símbolo, do que que simboliza isso aqui. Isso aqui é um carro de Fórmula 1 que quem vender mais de uma venda boa durante essa semana da convenção tem o direito de entrar aqui e acelerar, que a gente tá aí acelerando as vendas no segundo semestre. Maravilha! Agora vem cá, vamos falar um pouquinho das coisas. Você trouxe uma mensagem, fez uma palestra bastante importante aqui hoje de manhã e já começou falando de novidades, de coisas novas aí com a nova companhia aí que teve uma fusão da DSM. Eu queria saber, assim, que você pudesse contar pra nós o que que tá rolando aí. A DSM, ela realmente se reorientou um pouco no seu propósito. Então, o propósito da DSM é um propósito de nutrição, saúde e biociências. Então, saiu um pouco da área de materiais, a gente vendeu a área de materiais e fez uma mega fusão com a Firmini, com uma empresa de fragrâncias suíça. E a partir de 2023 vai ser uma empresa única, a DSM Firmini. Então, uma empresa nova que tá se criando aí com propósito nessa área de saúde e nutrição. E com isso, a empresa tem agora quatro grandes segmentos, é isso? Exatamente. O segmento de fragrâncias e beleza, alimentos e bebidas, a Human Nutrition and Care, então a área de nutrição humana e cuidados humanos e a área de nutrição e saúde animal. Agora, a gente, eu sempre tô andando por aí, eu sou sempre muito otimista. Aliás, hoje de manhã eu tava escutando uma entrevista do Jorge Paulo Le Mans que ele falava o seguinte, que ele não conhece ninguém muito bem sucedido que seja pessimista. Então, fiquei feliz com isso e você tá, queria saber do otimismo seu e da DSM pro Brasil e pro agronegócio e pra América Latina de uma maneira geral. O Brasil e a América Latina de modo geral é o celeiro, né, da produção de alimentos, né, da parte da proteína animal. Então, eu vejo o futuro com muito otimismo. Acho que a gente tem muita oportunidade de ir pela frente. O agronegócio brasileiro, a pecuária, estão em franco crescimento, né, e tem o mundo inteiro pra alimentar, né, as exportações estão aumentando bastante. A gente vê aí o aumento da população nos próximos 30 anos, aí, indo pra 10 bilhões de pessoas. Então, eu vejo o futuro da pecuária com bons olhos. E aqui do meu lado, um caboclo fenomenal, um cara fora de série, que já participou do Falacarlão no número 1985 do Falacarlão, mais ou menos ali em julho de 2018, e que agora tá retornando porque acabou de fazer uma palestra super aplaudidíssima. Eu tô falando do Geraldo Rufino. Geraldo, muito obrigado pela sua presença aqui no Falacarlão, viu? Carlão, eu que agradeço o carinho, a gentileza, essa energia, essa conexão de pessoas preparando pro novo normal, que é esse país alimentando o mundo. Cara, a tortuga é uma referência do que nós podemos fazer pra fortalecer o agronegócio, os pequenos agricultores, e fortalecer o que nós produzimos pro mundo comer. Nós precisamos voltar a sonhar, acreditar, ter esperança, e compartilhar isso com o resto do mundo que precisa disso também. Isso parte daqui do Brasil, e do Brasil de um time como esse aqui. Agora é o seguinte, você trouxe uma receita aqui que é complicadíssima, né? A sua receita pra gente, eu gostei mesmo é disso. Eu quero saber da sua receita, porque essa receita é maravilhosa. Adorei a sua receita, e acho que vai ser difícil de implementar. Fala aí, qual que é a receita? Começa onde? Na família, na base, no simples. Começa na conexão, nos valores, na base. Cara, tudo é muito simples. A mãe, o pai, a família, a união, a conexão, o emocional, as pessoas. Eu acho que isso é o óbvio, isso é o simples. O resto é a ciência, a tecnologia, a inovação. Cara, isso vem como ferramenta. Mas, acima de tudo, obedeça o simples, faça o óbvio, faça com amor, com paixão, com gratidão. Faça pro novo normal, faça com dedicação naquilo que você faz. Faça o simples. Então, a receita é justamente não complicar, é fazer o óbvio. Olha, eu me identifiquei muito. Você falou de uma pessoa, tem uma pessoa que eu valorizo uma barbaridade. Quando eu comecei esse programa, ela estava por aí ainda. Infelizmente, fisicamente, ela não está mais por aqui, mas ela está emocionalmente, ela está espiritualmente, entendeu? Que é a minha mãe. E você falou de mamãe, a mãe é tudo. A família é base de tudo, é base de uma família, se chama uma mulher, chamada mãe. A mãe, a mulher criadora. Eu sou o que sou graças a essa mulher. Então, a vida toda eu vou me reverenciar à minha mãe. Então, a mãe não tem ex-mãe. Cordão umbilical só se corta fisicamente. A mãe está aqui e ela está vigiando o que a gente está fazendo. Então, mãe, estamos juntos, hein? Quando é que você acha que as pessoas, de certa forma, se esqueceram delas mesmas e, vamos dizer assim, a tecnologia, de certa forma, acaba escravizando? Se perderam, se deixando levar pela máquina. Olha, a máquina, o smartphone, a ciência, é tudo lindo, mas é feito para servir você e não o contrário. As pessoas estão servindo a máquina e não se servindo da máquina. Quando é que as pessoas estão perdendo essa referência, esses valores? Quando elas deixam de olhar para dentro, de perceber que elas são de verdade. Quando elas deixam de olhar no íntimo, que nós não somos abatazes, nós somos humanos. Gente do céu, eu estava andando aqui no meio do povo e, de repente, trupequei aqui com esse moço, o Frank Silva, que lembrou, Carlão, você esteve comigo lá na Expo Inter. E, rapaz, quanto tempo, hein, rapaz? Pois então, Carlão, figurino novo aí, né? E eu dei sorte para você lá na Expo Inter, porque você premiou um cavalo no Freio de Ouro, né, rapaz? Nesse ano, Carlão, tivemos a felicidade de estar lá com o guitareiro Fortacho, um animal que a gente fez uma recria dele junto com o parceiro, deu condições para ele e fomos o oitavo colocado naquele ano no Freio de Ouro. Uma prova de tanta competitividade. Ficar aí o oitavo lugar, participar do Freio de Ouro lá na Expo Inter já é a grande final, né? Já é a grande final e, para nós, Carlão, nós tínhamos uma particularidade que a gente, em parceria com a DSM Tortuga e com a fábrica de ração da Cooperativa Parceira, a gente desenvolvia uma nova marca de ração para equinos, chamada Rações Dom Joaquim. E, naquele momento, além de ter esse cavalo lá, a gente apresentava para o mercado um produto com extrema qualidade, apresentando um excelente resultado. Então, foi um coroamo, vamos dizer assim, né? De a gente poder chegar lá com o animal da gente e ainda apresentar um produto diferenciado no mercado que hoje vem fazendo um grande sucesso na região sul. Maravilha! Escuta! Qual que é a sua origem? Você é de onde? Me conta um pouquinho. A gente é do extremo sul de Santa Catarina, uma região litorânea ali, quase na divisa com o Rio Grande do Sul, com a mais vela praia Gaúcha Torres. E a gente trabalha ali naquela região do litoral, tanto na região de Jaguaruna para baixo, até na região da Grande Porto Alegre e a litoral Mostardas, representando a DSM Tortuga. E ali, o que tem muito ali? Qual que é a principal atividade pecuária? A principal atividade lá é gado de corte, tem também uma pequena bacia leiteira e, como a gente falou da parte equina, uma região litorânea que se destaca também em alguns criatórios de cavalo, não só da raça crioula, como de outras raças também. Então, é uma região que tem uma diversidade muito grande. E vem cá aí, você nasceu na roça ou não? Olha, eu tenho uma particularidade que meus pais nasceram ali no interior, com a questão da saída do interior para a cidade, foram para a Grande Porto Alegre e lá, com seis anos de idade, eu acabei perdendo meu pai e minha mãe retornou para a origem dela. Ah, entendi. E dali, eu nunca mais quis sair. Me identifiquei muito com a região, a região onde estavam meus avós, meus tios. E o que mais nos chama a atenção? Uma região que a gente vem, aos poucos, buscando fazer a diferença. E com o nosso trabalho, junto com a DSM Tortuga, a gente tem conseguido fazer um trabalho aí que tem sido importante, feito a diferença sim. Escuta, e me conta como é que foram esses resultados lá, assim, principalmente na questão da produtividade, porque parece que houve um ganho gigantesco de produtividade e agora o desafio é melhorar isso ainda. Sim, a gente começou com áreas pequenas, intensificando áreas pequenas e viu que a gente podia mexer nos dois principais índices da pecuária, que alavanca a produtividade de qualquer fazenda, né? Que é o GMD, o ganho médio diário, e a lotação, né? E à medida que você vai investindo mais, você vai aumentando esses dois índices e potencializando a fazenda e aumentando a produtividade. A ponto de, no caso lá de vocês, da fazenda lá de São Félix, vocês saírem de um resultado, vamos dizer assim, praticamente zero, para um resultado de... 700 reais na última safra. Que beleza, hein, rapaz? E o planejamento para essa aí é superar os mil aí. E isso aí, na hora que você coloca essa conta, o total da área com o total de cabeça, dá uma diferença de faturamento, que é a diferença de água para o vinho. Sim, com certeza, ainda mais em área maior, igual lá, né? A gente tem muita conversa na pecuária, muito achismo da pecuária, que fazenda pequena não dá dinheiro. Ela dá dinheiro proporcional a ela, né? É muito mais fácil alavancar uma fazenda pequena, igual nós alavancamos aqui em São Paulo, que são 456 hectares, do que uma fazenda lá do Pará, que era 5 mil, quase 6 mil hectares. Agora, vem cá. Já mostramos, então, produtividade, já falamos de gestão, que eu acho que foi uma contribuição inequívoca aí do pessoal da Tortuga, junto com vocês. Como é que isso tudo conversa com um tema cada vez mais importante, cada vez mais na mesa, que é o tema da sustentabilidade? Principalmente lá na sua região? É, lá no Pará, nós esbarramos com isso. Começou em 2013, que é uma região muito polêmica, até pelas características do município de São Félio do Xingu, maior município do mundo, muitas unidades de conservações, muitas terras indígenas, em que tem ONG, o mundo está de olho, né? Em 2013, a TNC, que é a maior ONG do mundo aí, The Nature Conservancy, chegou lá com um projeto. Queria reunir os produtores, né? E aí eu fui muito pela fala do meu pai, que ele me ensinava que quando você tem um inimigo, você não pode sair de perto. Que é muito mais fácil você defender de perto do que de longe, né? Então eu falei, uai, vamos atrás dela, para ver o que ela quer, né? E para mim, inicialmente, era um inimigo, né? E aí a gente foi vendo que ela estava ali para ajudar, muito diferente de outras entidades aí, outras pessoas que criticam de longe, não sabem a realidade, não vão lá para ver a realidade, não vão lá para ver a dificuldade que a gente tem, e como pode se tornar a coisa sustentável, né? E aí nós aderimos nesse projeto com ela. O projeto visa bem-estar social, animal e produtividade, né? Que a gente, através do BPA, do Programa de Boas Práticas Agropecuárias da Embrapa, nós aderimos em 2013, 2014, em 2016, nós conseguimos certificação prata do BPA, a Embrapa foi lá e certificou a gente num evento. E até hoje a gente segue com outros rumos agora, em parceria com o governo, está muito preocupado hoje em dia, a preocupação dos mercados é a segurança da cadeia, né? Então a gente foca hoje nos fornecedores, é um movimento mais corretivo do que punitivo, né? Inclusive, né? Isso, a gente tenta buscar todos os fornecedores fornecedores e corrigir o que eles têm de problema para não ter que excluir nenhum e com isso conseguir entregar um boi para o frigorífico seguro, com todas as informações de cadeia, né? Sanitárias também, lógico que é importante, mas principalmente esse fornecedor indireto, porque os mercados já apontaram que em 2025 querem essa segurança. Que beleza essa convenção da DSM, hein, gente? Foi um espetáculo, uma honra para o Falacarlão ser convidado para fazer a cobertura exclusiva para vocês que não perdem nenhum dos nossos programas. Muito obrigado pela sua audiência, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreve no canal, para você que nos acompanha através das lentes internacionais do canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço, eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente! Fui! Programa Fala Carnão Oferecimento Bradesco Crédito com carência de até 12 meses Fech